Este mundo, minha gente, todos têm uma paixão Vamos cortar de carro novo, o carro é neto e o caminho O meu sistema é pronto, já gosto de um buruxo, pro bar da destino Vou fazer uma viagem, conhecer o barretão Vou no lombo de um buru, vou tragar o de vião Na garupa, capoteira, na camiseira, um pacão Vou passar o pente fino, com a orelha que linda, como anda a tradição Nós chegamos sem valento, a cidade até parou Descendo pela avenida, encontrando o locutor Quem pegou o microfone, a turma apresentou É, os cowboy que meteram, cem por cento no ladeiro Em quina se anegorou Nós saímos da arena, um velhinho nos parou Tirou o chapéu da cabeça e chorando perguntou De onde você viveu, de onde você chegou Eu também fui no ladeiro, mas meu tempo já passou Vamos toda namorada, uma voz a discutou Vinha um menino correndo e a cor de estima parou Virou fivela de praça, do bocino se entregou Você estava de lembrar, só foi o velhinho No segundo ano, a gente votou uma barreira E eu fiz essa aqui Tchau, tchau Tchau, tchau